Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Irelma. Para você que não me conhece, hoje estou aqui para fazer duas receitas. A primeira é o Kalulu, a comida tipicamente angolana e a segunda é o Fish and Chips, a comida tipicamente britânica. Espero que você goste deste vídeo. Vamos lá, receita! Aqui estão os ingredientes para o nosso Kalulu. Nós vamos precisar primeiramente do óleo de palma, que eu uso este aqui, óleo de palma, também conhecido como azeite de dendém. Vamos precisar de uma cebola, uma berinjela, quiabos, alhos, sal, se for necessário, tomate, peixe seco, jimboa já lavada e uma corvina já temperada. Se puderem temperar o peixe um dia anterior, como eu fiz, melhor. E o peixe tem que ser ligeiramente grosso. Eu aqui acrescentei, estou a dizer o sal, por quê? Porque o peixe daqui, diz que peixe seco, normalmente não é muito salgado. Então, se for necessário, vocês poderão usar sal, independentemente de como vocês temperaram também o vosso peixe. Vamos então seguir passo a passo desta receita. Bom, em uma panela larga, vamos acrescentar duas colheres de sopa de azeite de dendém, óleo de palma. Vamos colocar a cebola e o alho já esmagado. E vamos deixar refogar por alguns minutos. Bem, pessoal, como vocês veem aqui, a cebola já está toda transparente. E é a hora de acrescentar o tomate. Eu vou deixar na descrição a quantidade de cada ingrediente que eu estou aqui a usar. Fechamos aqui o tomate para refogar mais um pouquinho. Uma coisa que eu não disse, a quantidade do óleo de palma vai depender muito da quantidade do peixe e de outros ingredientes que vocês vão colocar aqui na panela. Então, agora que o tomate está todo desfeito, é a hora de acrescentarmos o peixe seco. Vamos pôr as coisinhas do peixe seco. Atenção, pessoal, que é tudo bem lavado primeiro. Deixamos aqui na panela por alguns minutos, até que o refogado incorpora bem no peixe. Em passados cinco minutinhos, acrescentamos meia caneca de água. Aumentamos um pouquinho o fogo e deixamos ferver. E depois do peixe seco, acrescentamos as costas de peixe fresco, bovina. Acrescentar também a água do tempero. Eu gosto de usar água do tempero. E junto com o peixe, acrescentamos as brinjelas. Vamos pôr a brinjela. As brinjelas vamos deixar em fogo médio e deixar de fogo pelo menos 10 minutos. Pessoal, quando vocês notarem que já está ferver o arroz, o peixe e a brinjela, vocês provem o sal. Vocês vão ver se necessário usar mais sal ou não. E é a hora de colocarmos agora as folhas de gemoa. E atenção pessoal, não mexam a panela com a folha de pau. Simplesmente façam esse movimento. Para soltar no folho da panela, está tudo bem procurado. E vamos acrescentar então as folhas de gemoa, sem mexer. As mãos bem limpas, as folhas todas bem limpinhas. Vamos baixando. Parece ser muito, mas depois, quando estiver cozida, vocês vão ver. A gemoa já está toda murcha. Atenção para não mexerem. O calor. Vamos deixar de fogo mais um pouquinho. E para pré-sinalizar, acrescentamos os nossos quiabos. Vamos espalhar muito bem os quiabos. Deixamos incorporar. Tapamos a panela e deixar cozer por apenas alguns minutinhos. O nosso calor já está prontinho. Para notarmos que já está pronto, basta vocês ficarem assim o gato no quiabo. Senão o gato no quiabo já está todo cozidinho. Demos uma mexidinha. E para quem gosta de engrossar o molho, gosta de um molho mais grossinho, eu aconselho acrescentar um pouquinho de água com a farinha de trigo. Colocamos agora a quantidade suficiente para engrossar este molho. E em seguida, vamos mexendo. Vocês vão mexer desse jeito, vão tirar mesmo do fogo. Vão mexendo assim. Para acompanhar o calor, eu vou fazer o funge. Temos aqui a semolina e a farinha de batata. Eu vou misturar estes dois ingredientes em água fervente para acompanhar o nosso calor. E assim que a água começar a ferver, vamos começar a colocar primeiramente a semolina. E mexendo devagar. Vamos pôr aos poucos, mexer. Fogo médio. Vamos mexendo. Como vocês verem, já está a ferver. É a hora de acrescentar a farinha de batata. Mexendo sem parar. Vamos mexendo já com a farinha de batata, sem parar. Se a panela for pequena, você pode levantar um pouquinho do fogão e ir batendo. Vamos colocar o funge já pronto numa tigela. Pessoal, e o nosso calulú já está prontinho. Eu vou servir no prato para vocês verem como nos acompanhamos o calulú. E aqui está o calulú já acompanhado com funge e o feijão de olho de palma. Aqui temos os ingredientes para fazer o fish and chips. Temos aqui um ovo, independentemente da quantidade do peixe. Um ovo, batatas, ervilhas, a farinha de trigo. E temos o peixe pescado, só filetes, apenas três. Vamos separar a ervilha aqui. E vamos começar a panar o nosso peixe. Vamos começar primeiro pela farinha de trigo. Panar muito bem. Depois, passar nos ombros. Novamente, esse processo. Depois do ovo, voltamos novamente a colocar na farinha de trigo, para o peixe ficar bem crocante. Aqui temos os nossos peixes já panados. Obviamente que vamos precisar de azeite de oliva para fazer a fritura. Vamos fazer a batata frita no forno. Deixar aí no forno até que está cozidinha. E o famoso fish and chips, eu fiz a minha maneira. Mas é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado pessoal destas duas receitas. Se vocês gostaram deste vídeo, dê o seu gostei. Comente aqui embaixo se tiverem alguma questão. Partilhe com os amigos. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo.